Eu estou entrevistando um homem que se transforma em lobisomem de verdade, e como vocês viram nos vídeos anteriores, ele respondeu várias perguntas interessantes que vocês tinham a respeito do assunto. E não, não é nenhum tipo de brincadeira, não é nada fake, não é nenhuma fanfic, é tudo real. E eu vou postar aqui pra você tudo o que ele está me informando, para desmistificar inúmeras coisas e alertá-los também a respeito dessas feras que realmente existem. Eu pedi para que vocês mandassem suas dúvidas, e repito, pode comentar aí à vontade, perguntar o que for, que eu vou mandar pra ele e ele vai tirar suas dúvidas. E uma das perguntas que eu tive foram essas. Como se livrar de um lobisomem pactuado? O que fazer para se proteger caso um tente invadir a sua casa, o seu sítio, a sua fazenda? Enfim, fiquem nesse vídeo que vocês vão entender. Para começar, vale ressaltar que existem apenas duas espécies de lobisomens. Os lobisomens de puro sangue e os lobisomens pactuados, que são aqueles que fazem pacto com entidades do inferno para se transformar nessa criatura. E a principal diferença entre eles é a sua racionalidade e também a sua aparência. Não se engane, um lobisomem pactuado tem uma aparência grotesca, extremamente horrenda. A mistura de um cão com um porco, um ser humano, é algo que pode fazer qualquer um gelar, só de tentar imaginar como ele se parece. Já o lobisomem natural, ele possui características mais lopinas, ele é mais semelhante com um lobo mesmo, ele tem poucas semelhanças com um ser humano. Então, essa é basicamente a diferença entre eles. E para você notar que um pactuado está próximo de você, você vai sentir o ar denso, muito pesado e um cheiro, um odor horrível de podre, de carniça. Agora que você conhece a aparência de um pactuado, como se proteger de um? Respondendo a pergunta aí que foi enviada. O Bruno, que é o moço que se transforma em lobisomem que eu estou conversando, ele fala o seguinte. Objetos religiosos, muita fé e oração ajudam sim a se livrar de um pactuado, mas ele disse que por sua segurança e para o seu bem, sempre esteja armado. Um exemplo disso que eu vou contar para vocês é o relato do Henrique, que conta que ele morava em uma fazenda trabalhando como caseiro e ele tinha ali a sua arma para se proteger de coisas físicas, de ladrões, de bandidos. Mas ele se viu obrigado a usar isso contra uma besta infernal, que para ele nunca que isso poderia existir. Mas ele se surpreendeu em uma madrugada de domingo. O Henrique, ele estava de boa, já pronto para dormir, pois ele dormia um pouco mais tarde, mais ou menos ali por volta da meia-noite, quando ele começou a ouvir roncados, como se alguma coisa estivesse andando ao redor da casa, rodeando, farejando as janelas e as frestas das portas e aquilo começou a deixar ele incomodado e assustado. Foi quando alguma coisa muito grande e forte conseguiu derrubar uma das janelas. Ele pegou a sua carabina e foi até o local, que era mais ou menos ali no rumo da cozinha da casa dele. Quando ele viu uma besta fera infernal, que estava ali quase entrando em sua cozinha. Aquilo tinha um focinho de porco, poucos pelos no corpo, apenas algumas partes tinham pelos e emitia um odor, um cheiro muito forte e um som aterrorizante. Diz ele que esse som era tão terrível que ele quase ficou congelado ali e não conseguia atirar na coisa. Tanto que no dia seguinte, após esse ataque dessa fera, ele teve febre, ele teve muitas dores no corpo, ele se sentiu completamente afetado por aquela coisa. Então, Henrique disparou contra aquilo, que saiu urrando de dor e se escondeu no meio do mato e nunca mais apareceu ali na fazenda. Após isso, ele não pediu demissão nem nada do tipo porque ele precisava muito desse trabalho. Ele simplesmente reforçou a segurança e colocou também objetos religiosos ao redor porque ele sabia que aquela coisa não era normal, era algo de fato vindo do inferno. Não existe essa de bala de prata, bala benzida na cera da missa que foi rezada não sei quantas vezes. Não, tudo isso é crendice popular. Lobisomens existem, isso é fato, mas eles podem ser afetados por bala, afetado por armas de fogo como qualquer outra criatura. Bom, este foi o vídeo de hoje, não esquece de se inscrever, se você está chegando aqui de paraquedas, pega aí o vídeo que eu vou estar deixando na descrição e assista o primeiro episódio, da primeira entrevista que eu tive com uma pessoa que se transforma em lobisomem. Você vai ficar chocado com as coisas que ele disse. Bom, e deixa aí suas dúvidas, usa esse vídeo aí também para perguntar o que você quiser, que eu repasso para o rapaz, para o Bruno, para o moço que se transforma em lobisomem, e ele vai responder vocês. Até o nosso próximo vídeo. Fui. Tchau.